A plataforma do Ponto de Performance já está no ar, aulas semanais exclusivas com dicas de gestão de vendas, estratégia de comunicação, de marketing, oratória, aulas de imagem pessoal e muito posicionamento de marca. Vem! Hoje tem Do It Yourself, um Faça Você Mesmo caprichadíssimo, eu vou te mostrar como eu fiz esse quadro aproveitando uma embalagem, uma sacola de papel. Eu ganhei um presente nessa sacola linda da Cacau Show e aí eu decidi aproveitar essa estampa que eu achei maravilhosa. Ela tem exatamente a medida de uma moldura que eu tinha aqui em casa dando sopa, olha só, esse tipo de moldura é aquele perfeito que você desmonta atrás, tá vendo? Então o que eu fiz? Primeira coisa, eu tirei a medida, altura e largura, recortei e pra tampar o logo da Cacau Show, nada contra, viu Cacau Show? Eu usei a lateral, aproveitei essa folha aí. Como ela estava um pouquinho amassada, eu tenho uma técnica de passar, eu cubro com um lençol bem fininho, não fica 100%, mas dá uma melhorada espetacular, olha só. Suaviza pra caramba a marca da dobra, tá? Depois eu colei e pronto, gente, olha que graça, a gente reaproveita materiais que a gente já tem em casa e faz uma decoração com a nossa cara e super exclusiva. Curtiu? Deixa o teu like e me conta o que você achou.